Recebidos, Motti! Gente, último vídeo do meu super recebido aqui da Shein, mais três tetas da Motti. E, né, eu tô dessas agora. E descobri que a Motti foi maravilhosa, só consegui comprar coisas dela. Ó, esse vestidinho aqui, gente, ele nem é pra mim, vocês tão vendo pelo tamanho, né? Olha, minha cinturinha não passa nem perto. Esse aqui é da minha irmã, mas ele é igualzinho, um laranja que eu tenho. Vou até botar foto pra vocês. Eu tenho esse vestidinho no laranja, e ela pediu ele nesse rosa chiclete bem lindo. Esse vestido fica muito lindo no corpo. Aqui é uma tripa de magra, pediu XS, quero ver se caber nela, gente, mas acho que vai caber sim. Porque o tamanho da Motti é muito parecido com os tamanhos brasileiros. E ele é de linho, ó, 100% linho. Ele não tem fogo, tá? Ele tem uma ombreira bem discretinha aqui. Não é forrado, ó, é tudo de linho. Tem um fecho invisível, ó, um fecho invisível atrás. Tá vendo? Ele não é forrado, mas é super bem acabado. E é aquele linho que amassa um pouquinho, sabe? Porque é linho, linho mesmo. Ele é muito lindo. Vamos ver se depois ela me deixa filmar lá, usando, pra mostrar pra vocês. Mas, enquanto isso, eu boto a foto do meu. Eu com o meu, que é a mesma coisa, só não dá... O próximo item, nossa, eu estava namorando demais. Esse aqui, que é uma calça. Uma calça pantalona, num tecido, assim, cru, bem rústico. Eu pedi no tamanho M. E esse aqui é viscose com linho. Ele tem muita cara de linho, mas é uma mistura de viscose com linho. Você vê até, tá vendo? Que ele tem uma leveza maior, assim, um molejo. Não leveza, porque é um tecido pesado. Tem um caimento mesmo. Mas ele tem uma moleza, assim, que vem do viscose. Olha que lindo, gente. Tem pregas aqui na frente, ó. Daquele que fica acenturadinho e deixa a perna mais larga, assim, sabe? Faz bem pantalona. E ele tem esse cintinho de amarração, que tem um detalhe aqui, bem bonito. Tá vendo? Por isso que eu não vi isso, ó. Porque ele tá muito amassado. Então, eu prefiro depois passar direitinho, fazer um lookzinho e mostrar pra vocês, do que só experimentar ele, assim, todo amassado, que vai ficar feio. Ó. Bem linda essa calça. E mais um último. Ó, tudo assim dentro do papel de seda. Tá vendo? É um café, isso aí, eles mandam um cartãozinho. Sempre vem, assim, dentro do papel de seda. E, ai, que lindo, gente. Ó, tomara que caia. Vocês sabem, tomara que caia. É o must da estação, né, gente? Você não garante a sua tomara que caia ainda. Garanta. Ó, ele parece que tem botões aqui, mas são falsos, tá vendo? É só de enfeite, ó. Ele não abre na frente. Ele abre por esse fecho lateral aqui. E ele não tem aquele elástico atrás, sabe? Porque eu tenho uns que tem um elásticozinho aqui, então você não erra tanto o tamanho. Então, esse aqui tem que olhar bem, tá? O tamanho, qual que vai ficar certinho você. Porque ele não tem aquela sanfoninha que dá uma brecha aí pra gente errar. Agora, ele é muito bem acabado, ó, como tudo da mod. Tem aquele silicone em volta dele inteiro, tanto na frente quanto atrás, pra segurar o tomara que caia. Eu pedi no tamanho M. E ele é poliéster com elastão. Mas parece que ele tecido afrataria, sabe? É, de calça e de blazer, assim. Muito bonito. Mostrei demais, gente. Vocês vão viver muito de tomara que caia por aí, porque eu tô super nessa tendência. Então, é isso. Último recebido. Agora, eu vou mostrar pra vocês os vídeos com os lookinhos que eu vou montar. Vou montar muitos looks pra vocês. Então, fica de olho que, né, vocês vão ver todos esses itens aqui em looks bem bonitos. Que aí eu ponho um biju bonito e faço na produção. Fica mais legal que vocês verem. Um beijo. Tchau. Tchau.